Gostei bastante do curso, já tentava debugar algum produto interno da empresa, mas me perdi muito naquele F5, F6, quando usava F5, quando usava F6, saía fora da rotina, tinha que voltar e fazer de novo, me ajudou bastante. Como eu disse ali, achar o erro do dump direto, debugar direto no ponto onde estava dando o erro, e eu procurava identificar a mensagem, perdi muito mais tempo do que me debugando, acho que vai me ajudar bastante.